Cara, você falando me fez... Eu quero já tocar num assunto que eu sempre, em qualquer momento que eu posso tocar nesse assunto no podcast, eu toco, que é sobre gamificação, cara. Eu queria saber se você já pesquisou sobre gamificação... Opa, caiu meu pop filter. Se você já pesquisou sobre gamificação e você tenta aplicar isso no seu dia a dia? Sim, eu não falei pra vocês, mas eu também sou professor de inglês. Então, assim, cara, pra mim foi uma experiência muito boa ser professor pelo seguinte fato, mano, tu conhece pessoas, diversas pessoas, então jovem, adulto, já dei aula pra criança, já dei aula pra um senhor de 60 anos, já dei aula pra autistas, já dei aula pra adolescente, pra adulto, pra todo tipo de pessoa que tu já imaginar, eu já dei aula, entende? E uma coisa que me motiva muito a estudar essa parte de psicologia, essas coisas nesse sentido, como funciona a mente humana, enfim, é justamente isso, sabe? Por que que esse aprende e esse aqui não aprende? Mas será que o problema tá nele, realmente? Ou será que o problema tá no material? Será que o problema tá em mim? Como eu tô passando esse conteúdo? Então, eu vejo muito isso, sabe, hoje, como a gente é meio arcaico em algumas coisas, certo? Porque a gente tem diversos tipos de pessoa, então acho que a gente precisa, de fato, entender que existem várias outras maneiras de tu se passar um conteúdo, né? Tem, por exemplo, a sala invertida, não sei se tu conhece, que quando você passa um conteúdo pro aluno e daí faz ele te explicar de volta o conteúdo pra ver se ele realmente... Exatamente, exatamente. Então, eu sempre fui um cara, vou te falar, na escola eu não era o mais aplicado, eu não era o mais inteligente da turma, mas sempre, sempre, sempre que tinha uma coisa assim, ó, prática, eu tava entre os cinco, no mínimo, entendeu? Sempre que tinha uma coisa prática, eu adoro prática, atividade em grupo, cara, eu ficava fissurado, era... Quer ver um exemplo muito bobo? Matemática, né? Na quinta série, sexta série, eu lembro. A galera fazia os exercícios de matemática lá e tal, a professora explicava. Cara, sempre que era situação, problema, eu nunca usava as fórmulas, eu sempre ia por tentativa e erro, assim, fazia as coisas... Porque eu justamente gostava desse desafio, dessa coisa, tipo, ah, como é que eu posso fazer isso? Tá, pensa, ah, não, é 10 vezes 15, beleza, mas eu posso pegar o 10, divido em 10 mais 5, tipo, coisas assim na minha cabeça, sabe? As coisas meio de louco, mas eu acho que é completamente importante, mano, porque tu olha pra escola hoje em dia, que aluno que realmente gosta de ir pra escola? Vai pra uma... Pega qualquer criança aí e pergunta pra ela se ela quer ir pra escola de fato, se ela gosta de ir pra escola. E, assim, eu tive alguns professores pontuais que marcaram muito, assim, a minha infância, sabe? Que faziam piadinha, de repente, alguma coisa nesse sentido. E esses professores sempre me chamavam muita atenção. Então, quando eu virei professor depois, agora, né, que dou aula de inglês, eu tento sempre aplicar isso, sabe? Então, de repente, trazer dinâmicas diferentes, tentar mudar, quebrar bastante a rotina deles ali, sabe? Então, não ficar aquele negócio, ah, agora atividade 1, vamos lá. Sabe, é uma coisa chata, maçante, ninguém gosta disso, né? Agora, esse é um desafio ali, ah, não, vamos ver aqui, ó, vocês dois aqui, vocês dois aqui. Quem consegue fazer mais rápido? Como é que vocês podem fazer isso? Então, me dá um exemplo aí, por favor. Eu gosto muito disso, sabe? De interagir. Isso que eu acho que é uma coisa muito importante. E a gamificação é uma coisa muito boa, cara, porque basicamente isso torna um aprendizado, uma coisa divertida pra criança. Principalmente pras crianças menores. Então, se tu conseguir já implementar isso desde menor lá e ter, fazer com que ela tenha aquela gana de aprendizado, que ela queira fazer aquilo, que ela esteja ali por prazer, que ela realmente tá vendo aquele conteúdo ali, eu acho que é algo muito importante que pode agregar muito pra gente aí no longo prazo, principalmente pra educação do nosso país. E você dá aula de inglês em alguma escola ou você dá por conta? Sim, mano, em escola e eu dou particular também. Pode me chamar lá no meu Insta, rapaziada, é só trocar uma ideia lá, a gente acertou os valores lá. E é isso aí. Legal, legal. Cara, massa, muito massa, tá ligado? Eu, no meu ensino médio também, foi quando eu descobri a gamificação, né? Acho que por acaso e não por acaso, tá ligado? É que eu fazia uma oficina de designer de games. E aí eu conheci lá, mas aí eu trouxe umas paradas nada a ver, né? Pra aplicar na sala de aula mesmo, aí a gente dava uma oficina de, tipo, temas de Enem e tentava aplicar a gamificação pra ver o resultado. No final o resultado foi até que positivo. A gente ganhou umas premiações muito loucas lá, mas whatever, whatever. Senão eu vou ficar aqui o dia inteiro falando de gamificação. Obrigado. 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 Obrigado.